Minas Gerais atingiu uma importante marca na campanha de vacinação contra a covid-19. O Estado ultrapassou a taxa de mais de 70% do público-alvo, ou seja, a população acima de 12 anos completamente vacinada com as duas doses ou dose única. Além disso, 90% desse grupo tomou ao menos a primeira dose do imunizante. Conforme dados disponíveis no painel vacinômetro, já são 16,2 milhões de vacinas referentes à primeira dose aplicadas em todo o Estado e 12,3 milhões de doses da segunda aplicação. Minas conta ainda com quase 493 mil vacinas de dose única aplicadas e 1,3 milhão de doses de reforço. O secretário de Saúde, o médico Fábio Baqueretti, comentou os números e o avanço dos percentuais. Mais de 70% da população do público-alvo, ou seja, mais de 12 anos de idade, já estão completamente imunizados para a covid. Além disso, temos praticamente 90% desse mesmo público que já tomou a primeira dose. E se todos buscarem a segunda dose no tempo certo, logo estaremos aí com praticamente todo esse público vacinado. Sabemos que ainda temos muito para fazer, temos ainda novos grupos a serem incluídos, como as crianças de 5 a 11 anos. Uma grande expectativa que seja adicionada a esse grupo, que a gente avance ainda mais com a vacinação. Quem ainda não tomou a segunda dose e já está no tempo, deve procurar uma unidade de saúde para completar o esquema de imunização. Outras informações no site saúde.mg.gov.br. Da Agência Minas, Rafael Nonato.